O 12º Congresso Paulista de Neurologia ocorrerá do dia 29 de maio a 1º de junho de 2019 no hotel Sofitel Jequitimablu, Guarujá. O objetivo geral do evento é congregar o encontro dos principais profissionais, médicos, neurologistas do Brasil. O Congresso existe há mais de 20 anos. Na edição de 2017 nós atingimos em torno de 2 mil participantes. Para as empresas, especialmente para a indústria farmacêutica, é um dos principais eventos da especialidade. Todos os aspectos de exposição da marca são planejados exatamente para que mantenha esse ambiente de integração que seja exposta adequadamente todas essas marcas e todas essas parcerias. O Congresso Paulista tem, por hábito, envolver as diversas doenças do âmbito neurológico, as mais raras, e também explorar a interface da neurologia com outras especialidades. E, além disso, com outros profissionais de outras áreas da neurologia. Teremos uma sessão chamada É Agora, Doutor, onde as pessoas levarão suas dúvidas e serão feitas trocas de informações e esprecimentos dessas dúvidas, muitas vezes situações que estão fora dos consensos, mas que é o dia a dia. O Congresso Paulista de Neurologia é caracterizado por trazer o que é de mais atual no conhecimento da neurologia. E, claro, considerando o nível de evidência científica. É um congresso da família, da família brasileira ligada à neurologia, ao Congresso Criativo Inovador, onde teremos atividades desde a criança até o idoso. Atividades de neurologia para criança e adolescente, neurocinema, desafio a casos de neurologia e história da neurologia. Participe desta edição e reserve agora mesmo o seu espaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.